Faz pose e não vai ter flash porque não é foto, é filmagem Olha essas duas, as irmãs cajazeiras aqui O que eu queria fazer com vocês? Roubar um carregamento de líquido na fábrica O meu é parecido Mas é melhor, porque é Samsung Samsung, Sangsuga É Samsung Ei, ei, guarde isso É Santinha Mas guarda isso Tá muito claro É Iemanjá É porque você tem um paladar mais... A outra que tá fugindo Amor Ei, não pode Já tá aqui né Olha a minha cara Já é a Jaceira A Jaceira que se esconde também de foto Tira de novo Tira de novo, todo mundo agora Só que reflita a imagem dela Exatamente Sumiu É voltar aqui Desculpa meu caroço Caramba, tá tão lindo Olha só ela ali ó Ih, o Fábio fugiu E a gente roubeu o... Não, ele vai fugir até... A facada Tem que dar a facada Chega com a cerveja Chega com a cerveja Porque não tem cerveja Mas vamos conversar Xicrete Xicrete, tchau Tchau